Júlio, missão cumprida, né? Missão cumprida, graças a Deus. Atingimos nosso objetivo, subimos e fechamos com chave de ouro. Conseguimos o título, que era o nosso sonho desde o começo. E agora o que você está pensando para a sequência? Porque você tem que continuar jogando, né? Por exemplo, os times podem até não disputar a Copa Paulista, mas você tem que jogar, né? Sim, no momento eu não estou pensando muito nisso. Estou aproveitando hoje e mais para o meio da semana a gente decide direitinho porque tem que continuar jogando, né? E legal ter festa? Claro, muito legal. Estou esperando por esse momento. É bom demais estar aqui.